10 de maio de 2018, começando mais um Pro Radical Riviera, o pessoal já espalhou aqui as cangas na praia para fazer os exercícios e o professor já está dando as instruções. O primeiro exercício, que é aqui na canga, é o abdominal de remador. Todo mundo vai fazer 10, todo mundo! Terminou as 10? Vem pra cá, ó! Vem pra cá, gente! Não, você falou que terminou o exercício, é pra cá, a gente está esperando terminar, né? Meu Deus, terminou ainda! Vem que começou, né? A última corrida é lateral, certo? Vamos correr lateralmente, e um corre para o outro. De ladinho? É, só que não, vamos correr. O professor dando as instruções do segundo exercício. Agora o terceiro. Tá vendo esses dois cornes amarelos? Pra todo mundo ver esses dois cornes amarelos, aqui é pra limitar o espaço. Entendeu? Terminou aquele lá, vem pra dentro desses cornes amarelos. Aí tem que fazer 20 burps. É? 20 burps. 20 burps, né? É, dentro desses cornes amarelos. Esse é o tal do burp. Burp é matador. Vem. Esse é pior. Burp é mais difícil. Esse é o burp Nutella ainda. Não, não falei nada. Ele tá explicando que é o burper Nutella, porque tem o burper matador. Todo mundo tem esse daqui? Então, beleza. Terminou esse. Vem pra cá, ó. Duas vezes, vai, dá um tiro, volta. Vem, dá um tiro e volta. Aí eu passo pro próximo. Entendeu? É aquele fone vermelho lá. Não, esse só vai tá lá e volta. Esse aqui não tem lá, são duas voltas. É, vai, sai, vai, sai, próximo. Aí vem pro burro. Entenderam? Terminou esse daqui. Aí vem pro último, que é a flexão. Aí são dez flexões de braço. Eita, nóis. Entenderam? Terminou esse. Aí sim, agora vem a parte legal. Pra vocês descansarem, vocês vão andando até lá. Chegou lá, começa tudo de novo. Show de bola. São três voltas em tudo. Terminou três voltas. Três baterias, como sempre a gente faz. São três exercícios diferentes. E... Termina ali, vem pra cá. Dá um tiro. Isso, dá um tiro e o bump. O bump é aqui. Não, o quê? Não, termina lá, vem pro bump. O bump sai, vai dar um tiro. No tiro, vai lá fazer ficção. Exatamente. É, tudo é bem de lá pra cá, né? É. Então, nós vamos lá pro primeiro exercício. Vocês vão dar um tempo de descanso pra vocês. Vocês vão fazer tudo certinho. Eu só quero que quando vocês entrem no circuito, não parem mais. Começou o circuito, não para. Vai até o final. Certo? Cada um no seu tempo. É, cada um no seu tempo. Mas não pare. Tipo... Ah, terminou aqui o abdominal e fica lá. Não tem a pita, né? Terminou, já vai. Não, a gente não tem a pita. Já ficou seis por vocês. Eu vou ficar só enchendo o saco. Só? Só. Entendeu? E na hora que vocês também estiverem voltando, eu vou ficar enchendo o saco também. Só vê neguinho sentado lá, não. Mas tu é tomuzinho, tu vai achar essa coisa? Pô. Você tá estressado hoje, tu não tá vendo? Porque ninguém veio na segunda. Só veio eu, seu Paul Gilles e... Eu! A Marilena chegou aqui. Oitenta minutos depois começou a frente. O professor tá nervoso hoje, porque o pessoal faltou segunda-feira, então ele vai arrancar o couro da gente hoje. Aí é uma batiga só ela que chegou até aqui, né? Não, ninguém veio. Ninguém veio lá do mercado, né? É. Não, é. É. Não, é. Ela veio com essa cara assim ainda. E foi embora. Ela trouxe duas alunas pra compensar, ó. Pra o professor não ficar nervoso. Ó, são cinco grupos, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Viu? Cinco. A luz. Um, dois, três, quatro e cinco. Caramba! São cinco grupos. Esse daqui vai dominar o remador. Esses exercícios vão ser feitos todos simultaneamente, cada um fazendo um exercício. Eu vou deixar a câmera aqui. Nós estamos na praia do módulo cinco. E eu vou deixar a câmera aqui. Porque aqui ela pega todo mundo. Todos os exercícios. Show de bola. Só não vai pegar bem a corrida. Mas acho que vai dar pra pegar todo mundo. Aliás, eu vou filmar um de cada vez. Pra não ficar muito longe. Pra não ficar muito longe. Vou deixar a câmera aqui. Tô. Dar fazendo風何, Anybody? A ou... Dó... E aí... E aí... Para ali. Enficiado. E aí... Aí... Tá também. Bem aí, e aí... Eu já fiz tava aí... Fábio Jone... Fábio Jone... Fábio Jone... A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Tá com o ósseo a boca. Tá com o ósseo. 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 Olha o show. Agora uma pausazinha pra descanso. Essa risada já acabou com a mulher, né? Agora todo mundo descansando um pouquinho. A Luciana lá embaixo ainda, terminando a bateria dela. É, trem. Três, um. Falta a Luciana. Show de bola, terminou. De nada, ela vai continuar. Tá com muita disposição. O professor já foi lá beber água. Cadê o professor? O professor tá curioso, acho que tá bebendo água. Eu acho que agora acabou. Devemos fazer agora um alongamento. E... Pronto. As meninas aproveitam pra bater um papo. Relaxar um pouco. E lá atrás. E lá atrás tá a mãe e filha. A Sueli e a Thaís. Escontraída ali, batendo papo. E a Thaís. A Thaís gosta muito de correr. E a Thaís gosta muito de correr. Na prova de corrida aqui, eu, de brincadeira, eu disputei com ela. Gente, é um grupo bem legal. A partir de 15 pessoas, mais ou menos. E você tá convidado a comparecer. Abaixo aqui, tem o... Abaixo desse vídeo tem o telefone do professor. E se você quiser fazer a inscrição, você paga uma pequena taxa, 50 reais por mês. O professor é formado, tá fazendo o mestrado. E ele passa pra gente todas as dicas dos exercícios funcionais. Temos aprendido bastante. Independente dos treinos aqui. A gente, nos outros dias da semana, se vocês quiserem fazer em casa, É só ir praticando. Vamos ver o que o professor vai falar agora. Pega uma bolinha. Ele veio aqui me dar uma bolinha. Uma bolinha de papel. O que será esse papelzinho? Vamos ver agora. Vamos ver o que é esse papelzinho. Deu um papelzinho pra cada. Cada um tá abrindo agora o papelzinho. Né? Vamos ganhar o que? Um chocolate? O que que você ganhou aí? Um... Acho que não pode falar, pode? Se tá tão fechadinho, não pode falar nada. Pode falar. Eu ainda não abri o meu. Não sei o que que é. Todo mundo abrindo. Ganho o coração. Deu o que é melhor. Então, dá pra mastigar, gente. Ó, o último é o meu. Isso é de comer? Não. Todo mundo pode abrir, gente. Me fala o que que é. Todo mundo agora tá abrindo o papelzinho. Segura aqui. Pode ir embora. Não, pode ir. Tô botando pra ele. Vou abrir o meu. É o seguinte, gente. É o seguinte, gente. O que que vai acontecer? Serão equipes. Certo? Todo mundo que tem um papelzinho igual a uma equipe. Então, elas três aqui que tem um X e elas são a equipe. Quem é que tem coração? O que que a gente vai... Aí. E quem não tem coração? O que que a gente vai fazer? O que é o círculo? A equipe vai competir entre si. A gente vai colocar eles, todo mundo vai fazer, cada equipe vai fazer uma vez. Vai fazer tudo que a gente já fez. Vou mostrar aqui. Só que quem chegar por último, vai pagar 10 burpees. Eita, nossa. Ai, dá pra mim? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Pô, mas logo o burpee, eu não posso chegar por último. Não, não, não. Eu detesto esse negócio de burpee. Não, não tem que aceitar nada. Certo? Vamos fazer o seguinte. Todo mundo já se juntou, as equipes aí já? Coração, círculo, quadrado, triângulo. Quem é quadrado? Certo, círculo, triângulo. Ainda bem que a premia, o castigo é o que eu mais gosto. Ah, não, ótimo. Você gosta de burpee? Não gosta nada, ela tá. A Marila, entendi. Acho que não tem problema, vá. Bom, eu tô aqui na equipe Círculo. Quadrado, o que é quadrado? O que é quadrado? O que é quadrado? Ele deu um papelzinho pra cada, e em cada papelzinho tinha um desenho, uma figura geométrica. A primeira equipe que vai fazer é o X. Onde vem aqui, ó. As três deitadas. Quando eu falar, começou. Tá só uma. Certo? E aí você vai, você vai aqui no coloque do viado? Não. Não. A gente chega a primeira, né? A mulher do padre. Gostaram da mulher do padre, né? Isso é quando eu era pequeno, era assim. A gente acostava a corrida, e falava, quem chegar por último é a mulher do padre. Isso, vocês três vão fazer tudo junto ao mesmo tempo. Quem chega por último, vocês três, não apaga 10, não? Ah, tá, então não é o ar, mas... Não, não, é vocês três quantos? É, é vocês três quantos. Ó, entenda uma coisa. É, aqui são só cinco abdominais, vai ser tudo reduzido, tá? Esqueci de avisar como é que vai ser. Cinco abdominais, só vai ser uma vez isso daqui. É, burps são só cinco. Tudo que era dez ficou assim. O tiro é só uma vez também. E flexão são cinco também. Então, ó, cinco, uma vez. Cinco, uma vez. Cinco. Ah, tudo que nós fizemos, agora vamos fazer de novo, sendo que de forma reduzida. Só que é isso, só que é o seguinte. Chegou por último, vai sair pagando. Vai esperar todo mundo terminar, que vai ser um grupo inteiro. Certo? Três, dois, um. Valeu, bora, 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 bora. Então, de cada três, ele vai tirar um que o seu não... Cinco, aí cinco vai, corre, 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 corre. Sem zoar, amiguinho. Olha, que show. Próxima equipe é o cinco. Pode ir ver o cinco aqui, ó. Próxima equipe é a minha. Eu tô conseguindo, eu tô nervosa. Ah, tô nervosa? Cinco burps, bora, bora. Pode fazer? Não, espera, ele espera eu exterminar. Faz cinco burps e depois... Agora, alguém tá contando? Olha, elas tão roubando. Deixa eu contando. Olha, elas tão roubando. Vamos, 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 vamos. Vamos, né, vai, né, pega. Vai, né, pega ela, pega, vai. Vai, eu te ajudo, eu te ajudo. Vamos, 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 vamos. Ai, acabou, acabou. Agora é a minha equipe. 3, 2, 1, valeu. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Você vai de malandro, né? Bora, Priscila, passa igual a gente, Priscila. É uma? É uma só, só uma volta, só uma volta. Cinco burps. Cinco burps. Vai, direita, seu baldinho. Vai, seu baldinho, abaixa mais. Cinco. Vai, Priscila, pode rir. Vai, Priscila, vai, Priscila, vai, Priscila. Vai, Priscila. Aí, o próximo é o coração. Pode se preparar o coração aí, ó. Vai, 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 cinco, cinco. Tem que passar por mim, ó. Tem que passar por mim. Passa pra onde? Por mim. Primeira. Segunda. O Senna é a segunda do burp já. 3, 2, 1, valeu, bora. Meu Deus. Não é fácil, não. Vai, vai, vai no chão, velho. Vai, vai no chão. E chega a parte do burro lá na frente. Ó, anda, né? Tem que ir com o burrinho, é muito esperto. Bora, Guilherme. Bora, Guilherme. Cinco só aí. É só cinco, vai, né? Cansei. Ah, velho, velho. Ah, velho. É aqui, ó. Ah, velho. Outra aqui, velho. É aqui, ó. Bora, Guilherme. Vai passar dele. Se lascou, ó. Agora, vai ter que fazer o tupinão aqui, né? Vem. Esse burpee, não é fácil.